Vi porquinha princesa da puta Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai cair meu pescoço e dá pra na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai cair meu pescoço e dá pra na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai cair meu pescoço e dá pra na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para O pai tá no pescoço e dá capa na minha cara O pai tá no pescoço e dá capa na minha cara O pai tá no pescoço e dá capa na minha cara O pai tá no pescoço e dá capa na minha cara Eu acho que tô apaixonado, tô de depressão Se prepara, nova linha hoje é só colocada Se prepara, nova linha hoje é só colocada O corpo te bota com coisa na chalda Você vem por cima dando você tão O corpo te bota com força na chalda Você vem por cima dando você tão Eu que sou tua favorita, eu que sou tua favorita Vai gastar o fiel, vem botar na pipotinha Eu que sou tua favorita, eu que sou tua favorita O corpo te bota com força na chalda Vem botar na pipotinha Eu que sou tua favorita, eu que sou tua favorita Vai gastar o fiel, vem botar na pipotinha Eu que sou tua favorita, eu que sou tua favorita Vai com essa filhão, quem gostar é tipo aqui Vai, vai, não para, vai, vai, não para E pega meu pescoço e dá pra na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para E o que você vai ter a vencer da puta E eu acho que eu tô apaixonada pelo DJ a posar Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai com meu pescoço e dá pra na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai com meu pescoço e dá pra na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai com meu pescoço e dá pra na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai com meu pescoço e dá pra na minha cara E vai com meu pescoço e dá pra na minha cara E vai dar no pescoço e dá lá na minha cara Se prepara, nova em arroja é só colocada Se prepara, nova em arroja é só colocada Corpo te bota com força na chota, você vem por cima dando você tão Corpo te bota com força na chota, você vem por cima dando você tão Eu que sou da favorita, eu que sou da favorita Vai gastar fiel, derrotar na pipocinha Corpo te bota com força na chota, você vem por cima dando você tão Vai, vai, não para, vai, vai, não para Corpo te bota com força na chota, você vem por cima dando você tão Eu acho que eu tô apaixonada pelo DJ aposando Meu bebê pega tem logo o bigodinho do Hitler, porque ela é terrorista